Faixa ali num terreno, terreno este, hoje do assassino. Esse homem foi morto com um golpe de facão. O Douglas Fernandes acompanhou essa tragédia e vai contar os detalhes pra gente. Douglas, antes de você falar, meu amigo, pode soltar o vídeo da discussão antes dessa vítima ser morta, por favor. Meu Deus, Douglas Fernandes, a gente tem a imagem, que a pessoa que gravou esse vídeo, ela conseguiu gravar até o momento da morte mesmo. É chocante demais, é banal demais. O que está acontecendo com a sociedade, cara? É isso mesmo, viu, se vê, isso mostra, né, até que ponto vai a maldade do ser humano, porque o Ney Cleuton de Siqueira, ele já chegou aí nessa discussão, cortando este facão, então a intenção dele não era nada boa. E o Leandro Ribeiro, ele acabou sendo atingido em cheio no pescoço. O SAMU foi acionado, mas quando chegou no local, infelizmente, a vítima de 37 anos já tinha morrido. E como você disse, toda a discussão segundo a mulher da vítima começou por causa desta faixa que foi colocada aí na porta, na entrada da casa da vítima e ela foi, tirou essa faixa, o que resultou nessa discussão e, de repente, também nesta agressão que resultou na morte do Leandro. Quem está do meu lado aqui é o subtenente Leandro, que vai dar mais informações, porque esse caso aconteceu numa ex-extensão bem próximo onde nós estamos aqui e chamou muita atenção pela violência. Não é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia, boa noite, espectadores da TV Record. Isso mesmo. O fato gerou bastante represália, porque foi um ato de muita violência, né? Até ponto covardia, onde a equipe foi empenhada aí para atender essa ocorrência, onde o suposto autor veio cerfar a vida da vítima aí com a facão usada no pescoço. E logo depois ele fugiu do local tentando também escapar do flagrante. Sim, segundo informações aí da própria esposa da vítima, o mesmo, e fugiu do local, onde a equipe logrou o êxito aí em identificar a casa do mesmo Jardim Real e o facão do produto de crime, do crime ali, né? Estava por cima da casa escondida. A equipe conversou com a esposa do autor e a mesma entregou o facão aí para a equipe. Em seguida ele foi fugindo para Iumas. Sim, segundo informações também, onde a equipe, em breve conversa técnica ali com a esposa do autor, ele relatou para ela que o mesmo ia se evadir para a cidade de Iumas, na casa de um cunhado da esposa dele. E a equipe rapidamente se identificou aí para o local, onde no local lá o autor estava lá. Agora, tenente, explica para a gente, porque no momento da discussão ele já está aportando esse facão. Isso quer dizer que as intenções dele não eram das melhores, né? Com certeza. Tem um vídeo aí, né, que já está nas redes sociais aí, mostrando amplamente aí a intenção do mesmo, que não era das melhores, né? Ele estava bastante violento, onde veio ceifar a vida dessa vítima aí. Agora, para acalmar um pouco, pelo menos, o coração da família dessa vítima, ele passou por uma audiência de custódia e permanece preso. Sim, sim. A equipe da Polícia Militar, através do comando do Coronel J. Batista, agiu rápido, né, ao poder pegar esse autor aí e colocar atrás das grades, onde o mesmo teve a prisão preventiva decretada. Nada justifica essa agressão, mas ele tentou conversar com os militares, explicar o porquê de tanta violência? Não, no local lá, quando houve a detenção do mesmo, ele não falou nada com a equipe, simplesmente foi autuado, juntamente com o produto e a arma branca, e foi para a central de flagrantes aí, onde foi autuado. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né, Silvio? E a gente fica aí como ouvido com essa violência, porque, a partir de uma discussão banal, porque a placa faixa, na verdade, estava colocada na entrada, ali na fachada da casa dessa vítima, do Leandro, e ele acabou retirando essa faixa, o que resultou nesta briga. O Ney Cleiton estava ali armado portando esse facão que foi apreendido pela polícia e acabou aí desferindo um golpe fatal nessa vítima. Que coisa, hein, Silvio? Ai, olha, eu tenho certeza que o público de casa também se questionou sobre quem fez o vídeo. Eu não sei, se eu assistir uma cena tão violenta como essa, eu vou gritar, eu vou pegar, jogar coisa, eu vou gritar, pedir socorro, eu vou na esquina, eu ligue para... Eu não sei, eu não sei o que eu faço, mas eu gritaria, arrumaria um berreiro numa situação dessa, eu não sei ainda como que as pessoas conseguem filmar isso. E eu te peço perdão, você que fez o vídeo aí, cara, mas eu agiria assim, ponto final. Obrigada, Douglas Fernandes, obrigado aí aos policiais militares que participaram.